Pessoal, não tem aquele ditado que achado não é roubado? Então, presta atenção! Porque num país que com tanta corrupção, sobretudo por aqueles que deveriam dar exemplo, quando você acha uma coisa na rua, você é tentado a usar. E isso é errado, isso é imoral, e isso pode ser crime. Dá uma olhada aí, porque as nossas equipes hoje foram pra rua, pois um casal encontrou um cartão bancário numa pracinha. E sem ser dono, foram até o comércio local e fizeram várias compras, inclusive de dois aparelhos de telefone celular, totalizando um pouco mais do que R$ 4 mil. Isso é crime! E isso configura furto mediante fraude. As duas pessoas já foram identificadas, já foram trazidas pra delegacia, os materiais que ela comprava, sobretudo os dois telefones celulares, foram arrecadados, estão sendo devolvidos pra vítimas, e isso da cadeia, de dois a oito anos. Se liga, porque não vale a pena levar uma vida desonesta.